Para dar maior fôlego no atendimento de pessoas diagnosticadas com covid-19 em Santa Maria, o Hospital Casa de Saúde disponibilizou 11 leitos clínicos para tratamento da doença. O objetivo do setor é de ser uma ala de retaguarda da rede pública em casos de grande urgência, como é a situação atual da pandemia. Conforme a assessoria do hospital, há possibilidade de ampliação do número de leitos de acordo com a necessidade do município. Todos os 11 leitos já constam no painel da Secretaria Estadual de Saúde. Novos equipamentos ainda devem chegar ao hospital para qualificar a ala.